...a programação do Black Speculative Art Movement Brasil, o movimento das artes negras especulativas brasileiro, dentro do Afrofuturismo Festival. Nós acabamos de resolver os nossos problemas técnicos, vamos dar uma afluência a todos os artistas que ainda têm aqui para apresentar essa grande perspectiva brasileira do Afrofuturismo. Então, nós temos algumas questões técnicas, mas nós vamos seguir o programa com esses artistas que são parte do Brasil. Olá, eu sou a Nathalia Matos, eu tenho essa vida de artista há já alguns anos. Olá, eu sou a Nathalia Matos, eu sou a artista, composadora, eu sou a Nathalia Matos, eu sou a Nathalia Matos, eu sou a Nathalia Matos e eu tenho uma banda afropunk chamada Punho de Mairi. Eu sou responsável pelas letras, né, que dão sempre ênfase de moda social, busco essas questões raciais, principalmente da mulher, então a gente trabalha muito nisso na banda, e essa vida de artes visuais, eu comecei na pandemia, né, justamente pra poder tentar ocupar a mente nesse momento caótico que foi a Covid. Então, de maneira autodidata, eu comecei a fazer algumas telas, e começaram a me chamar pra expor, né, de maneira inocentada, de maneira mais simples e inocente que eu comecei, né, então jamais eu iria imaginar, né, então esse é um óculos, né, vocês podem acompanhar, algumas telas que eu já fiz, né, e a última amostra que eu participei, eu participei da Bienal de Arte Black, um dos quadros indivídua, 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 e hoje eu tô, hoje em dia eu faço uma, faço algum curso na escola, faço curso de artes visuais na fundação das artes em São Caetano, justamente pra tentar buscar algumas técnicas de pintura, pra tentar aperfeiçoar no trabalho, porque simplesmente me apaixonei pela arte de pintar os sete, literalmente, né, Então esse é um pouquinho da minha história, artística, e isso, obrigada aí a rede, né, que tem buscado o apoio e fortalecido todas as pessoas, o Brasil, de todo o Brasil, valeu! Então, o que nós vemos aqui, são alguns de Natalia, Matos Paintings E esses foram alguns dos trabalhos da Natalia Matos Olá a todos, todas e todos, eu sou o Carl Luiz, ilustrador, cartunista, escritor e professor de história, eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou parlamentar da Baixada Fluminense, é uma região periférica que por muito tempo tem sido irreduitável pela grande violência, pela grande violência e professor de história do Rio de Janeiro, a falta de políticas públicas, mas que também tem cada vez mais sido reconhecida pela sua produção artística para a pobreza, financeira, mas também para a produção de artística. Então, Carl Luiz, a arte reflete o lugar em que ele vive, mas também procura por uma narrativa visual para atrizar outros corpos pretos dessas mesmas feridas deixadas por todos esses atravessamentos. Então, ele acredita em uma narrativa visual através de ilustração, através de uma perspectiva africulturista. Ele usa guias, protetores, cientistas, que através de seu conhecimento e tecnologia ancestral abrem portas para que outros tenham acesso a esse conhecimento e tecnologia e se tornem protagonistas de suas histórias. Então, novas narrativas e também criadores de novos modelos civilizatórios que têm pessoas negras como protagonistas e que criam novos modelos civilizacionais. Eu, há dois anos, atuo ilustrando livros infantis de autoria negra e com protagonismo livre. E por, na resta, quatro anos, são estudos de carregada de afetividade ancestral. Carl, start to illustrate black. 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 Kids. 博 Luther Con 52 English. Qualquer English. Filho Brasil. El Stato né Ele é um lugar seguro, a forma que ele vê ele como protagonista, ele vê as pessoas Blacks como protagonistas. Ele vê as pessoas chamadas de Sankofa. Os Blacks, Blacks, procurando conhecimento, e isso é uma arte deles, chamada de Sankofa. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa rede. Ele fala um pouco sobre mim e sobre a minha área. Eu gostaria de agradecer a parte da Brasília Network para falar sobre o seu art e o seu processo. Obrigado. Obrigado. O que é isso? 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 Agatha Chiru é uma artista travesti de Amazon. Vendê artes audiovisuals. Comer sozinha. Comer sozinha. E dar cursos e classos de dança. Veja o Instagram. Olá, sou afrocalíptico, ou Paulo Ferreira, se preferirem. Sou um afrocalíptico, ou Paulo Ferreira, se preferirem na cidade de Rio Grande, no extremo sul do país, e aqui no Rio Grande, tenho desenvolvido pesquisas sobre a minha biografia, minha história familiar e a memória coletiva e pessoal. E ele desenvolveu uma pesquisa de pesquisa de pessoas no Brasil, que vem da Bahia, o mais branco do Brasil, com a herança de culturas yorubas e de povos africanos. e outras histórias de narrativas, escrevivencias, e trazendo o cotidiano... Durante a pandemia, ele escreveu narrativas sobre o dia-to-dia de vida, sobre a conexão de sua história personal com a LGBTfobia, E todas essas interseções de patrocinadas com heterogênais com LGBTfobia e todos essas interseções que matam os povos negros e no Rio Grande. He fedi meu armado para colegir. E ele começou a trabalhar em confrontar esses vídeos, esses Covid-19 e outros vídeos que aflita os Blacks. Então, eu comecei a trabalhar com Omolul, Orisháv, O Pure, O Silence, com Oxalá. Então, eu fiz uma série de fotografias, que são armas para trabalhar, que eu utilizo de armas para a face of death da cultura afro-brasileira. Ele usou elementos da cultura afro-brasileira, como plantas, africanas, africanas, masques, omolulmas, e uma planta sagrada, que é a Espada de São Jorge. e uma flor que foi uma planta sagrada que é a Espada de São Jorge. Também as nossas ciências ancestrais, as nossas tecnologias de cura e de enfrentamento. Abortando ciência, tecnologia, black science, black technology. E essa é a série que eu tenho desenvolvido e que eu trouxe para apresentar aqui. Então, essa é a série que eu desenvolvi e apresento aqui. São curas de problemas antigos, de feridas abertas. Então, ele fala sobre os problemas antigos, e com isso, eu jogo um futuro, essas questões, sendo morrer para as crianças que estão na próxima geração, e combater hoje esses fantasmas e essas violências para que nossas crianças possam sonhar, e hoje, os crianças possam sonhar para criar sobre outras coisas. Então, o futuro pode criar e pensar em outras coisas. Tentando trazer dentro desse contexto, a importância da gente contar nossa história e construir nosso futuro, sem se esquecer dessas tradições e desses sitios antigos. Então, ele tenta trazer essas histórias, pensar no futuro, e não esquecer o conhecimento do passado. Transmissão, contar suas histórias, de novas formas para essas histórias. Então, elas possam chegar no futuro, para que elas possam chegar no futuro, daquelas pessoas... Selling again, essas histórias em uma maneira diferente, para que elas possam chegar no futuro. Nossos antepassados, e como fazem o dia a dia, por meio da necropolítica, do gerencijo dos corpos negros, pela LGBTQFobia, pela LGBTQFobia... ...to stop this violence through necropolitics, through LGBTQI, public manners... ...so, ele tenta construir formas de voltar a isso. So, he tries to deal with new ways to tell these histories of pure black excellence. So, he used the Apple Futures for that. So, as we say here, Brazil is an aesthetic confabulation in the art fields that we show here. So, the visual arts are fragmented in a lot of languages, a lot of perspectives here in Brazil also. So, about the Afrofuturism, we will find illustrators, we will find who is painter, who works with all the paintings of painting. We will also find who works with performance, who works with video art, with photography, with graphics, with graphics, with games. So, in the Afrofuturism here in Brazil, we will find artists working with illustration, with painting, with performance art, with video art, with games, with digital art. So, it's a very wide perspective here. And this is a personality that also differs from the regionalities of Brazil, the regions of Brazil. So, in each region, there is a perspective of aesthetic construction. And also, we have the regionalities here in Brazil, each person from each region of Brazil, we have their characters, we have their similarities and that also helps to amplify this variety of languages. So, we will continue to follow and to know the Brazilian network. Well, I've been everybody in Brazil. My name is João Gabriel. I'm in Fadaré. And I'm from Belo Horizonte, right? I was born and born in Belo Horizonte. But, I live in Mariana, Minas Gerais. I'm here to talk a little bit about my work. Eu sou um artista... Então, nós temos aqui João Fadaré. Ele é nascido e criado no Belo Horizonte, mas hoje ele mora em Mariana, também em Minas Gerais. Ele é um artista visual. E aí, eu vou falar um pouco do meu trabalho, que traz essas referências estéticas, como referência esterilatical e negritude, a ancestralidade. E a partir dessa perspectiva, eu tento criar essas imagens. No caso, eu trabalho com grafismo, com grafismo africano, e também trabalho com a parte natural também, com plantas e pessoas também. Então, aqui ele vai trazer um pouco sobre o seu trabalho, suas referências, usando a cultura africana como referência, a negridade, e também a parte orgânica da natureza, referência para outros lugares em seus trabalhos. e eu comecei a pensar sobre essa perspectiva, a partir do momento que eu fiz a minha graduação na Escola de Belas Artes da UFMG. Então, ele começou a pensar sobre essa perspectiva, no momento em que ele fez a graduação na Escola de Belas Artes da UFMG, da UFMG, da Federal University. E a partir do... logo no final do meu curso, que eu consegui fazer uma aula, né? Eu fiquei sabendo, de última hora, que estava rolando uma aula de... sobre arte negra e arte afro-brasileira. E daí eu, a partir desse momento, que eu consegui me ver na Escola de Belas Artes. Até então, eu não tinha nenhuma referência negra eu tinha pouquíssimas referências negras na arte. Então, a partir desse momento, eu passo a conhecer as outras artes de matrizes africanas e afro-brasileiras. Então, no final do seu curso, ele conheceu sobre a disciplina afro-brasileira. Foi a primeira vez que ele viu o curso no Fine Arts, porque ele não tinha nenhuma referência durante o curso. Então, ele foi para essa aula para aprender mais sobre afro-brasileira. e afro-brasileira também. E, como ele disse, é a primeira vez que ele se viu no curso. Sim, ok. Então, é isso. A partir desse momento, eu passei a identificar essas pessoas no meu trabalho e passei a enxergar elas de uma outra forma, com uma outra visão, né? Para a gente poder chegar e enxergar e ver essas pessoas, e ver essas imagens, e enxergar essas culturas com mais frequência na arte. Então, é desde esse momento, ele começou a ver essas pessoas negras em sua arte, para projetar essas pessoas, projetar essas culturas e projetar essas culturas em sua arte. Depois das classes. Então, é isso. 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 Então, eu estou show aqui algumas artes de João. Ele trabalha com que, com a xilogravura, with painting and works that bring elements of black culture, african culture black people and doing with elements of, also elements of afrofuturism so here you can see some of his works his artworks his process of engraving the printings all of his works he works as a muralist also so that's it hello to all of you hello everyone it's Jem Mendes I'm from Belo Horizonte but I live in the south the south of Brazil I'm a designer illustrator I already did a lot of artworks three years in the last three years I decided to only use black protagonists in my work I find myself as a black man in the world and reflect that in my work because they didn't reflect my reality before and I decided that I only do projects with black people black protagonists so I I found me and my friend founded this Kaiju Kaiju Venenoso studio that only do works of design illustration using black black characters black black histories so our collective hands are a prayer for black people so our goal to give visibility for our people to give protagonism to our people in this vision of afrofuturism so I'd like to thank the opportunity to show my work for everyone stay strong so this is Jemaine's Jemaine's art and we're going to the next one My name is Imidias Preto I'm born in Fortaleza, Ceará in the northeast of Brazil my work is about subversion of reality so I subversion the reality manipulating images to create more affable places for black people tentam nos inferiorizar então o meu trabalho ele é uma grande reconstrução de mundo e eu começo a partir das minhas fotocolagens eu comecei a criar esse outro espaço essa outra atmosfera para a nossa existência de uma forma saudável e assim surge minha primeira série de fotocolagens chamada Temcoto em Corte a partir dessa primeira colagem intitulada Sobrevoar onde tem um garoto que ele se encontra num ciclo de altos e baixos e foi a partir dela que tudo deu início sabe dessa criação de outro universo de um universo bem melhor e eu fui continuando criando essas colagens em que eu falava do outro que eu apresentava corpos de outras pessoas pretas né pessoas pretas em vários estados da vida seja na infância na adolescência na vida adulta na velhice e depois que eu falei do outro chegou um momento que eu precisei falar de mim e de construir um novo história para mim e aí eu parto para um álbum de família para as memórias que fizeram das fotografias que fizeram de mim e eu parto para um jogo de reconstrução da minha própria história e começar a intervenir na sessão da minha própria história e essa interpretação vem na minha vida e assim surge o campo de passagem o campo de passagem é um rito um rito de passagem entre as fases da vida que fala sobre as fases de passagem das fases da minha história então eu reescrevo minha história situações que me fizeram muito mal então eu went Remexo em situações que me fizeram muito bem que me fizeram me sentir ruim porque são memórias que acolhem indianas e o campo de passagem, ele surge nessa necessidade de ter domínio sobre a minha história Agora sou eu quem decido quem eu sou, e como eu serei daqui pra frente? A imagem mais importante desse trabalho, ao meu ver, é a formatura em bicharia, na qual eu utilizo uma imagem feita de mim aos 6 anos de idade na formatura do primeiro grau da escola Mas e como é que seria uma outra formatura? Uma formatura que respeitasse as respostas de emergência? Que rito seria esse? E essa não reconstrua essa memória em que eu coloco grafismos de necessidades indígenas e africanas E o campo de passagem, ele é uma autobiografia E ela nunca vai deixar de ser construída Então é o trabalho que ele está acontecendo a cada momento E é o trabalho que me transformou, que transformou a minha existência terrestre E para mim, afrofuturismo é isso É a possibilidade de, a partir da nossa imaginação, a gente conseguir transformações reais E para mim, afrofuturismo é isso Para nossa imaginação, para construir novas realidades Muito boa noite Pedindo permissão mais uma vez para chegar, para somar com vocês Falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu represento o Nordeste, sou daqui da Paraíba E trago uma proposta de extração de tintas orgânicas Grande parte vegana, né? A gente sabe que tem uma gama enorme aí De tintas veganas e não veganas, né? Das extrações orgânicas Mas é isso É um trabalho de raiz combativa Intuitiva, né? Das tecnologias ancestrais Não são tecnologias novas O povo de África e os povos originários Já se utilizavam dessas tecnologias, né? Para extrair pigmentações e... Tanto nas pinturas corporais quanto... Então, nós temos aqui Zona Ela é do norte do Brasil, Paraíba Ela trabalha com... Bio ink ou bio painting Usando... Usando plantas Usando... 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 All the parts of the plants To... To do these paintings This... This ink Talked about Her region Her ancestry Of the region And... The works That reflect That region That she lives It's a work of... Of... Of combative roots Of organic roots Of combating the... The devastation... Of the nature So... We are going to show... Some of her works, here Here Obrigado. O processo criativo com as biotintas surge a partir de vários questionamentos a respeito de que tipo de consumo e que tipo de materiais a gente realmente precisa para obter uma composição e sobre o tipo de materiais que precisamos de uma boa pintura, uma boa pintura que possui valor para o trabalho para a galeria, para os curadores. E também a perspectiva de re-think o nosso perímetro em esta pandemia além de toda uma tendência de mercado da arte sustentável, ecológico, não sei lá o que tem uma perspectiva sustentável, que tem uma perspectiva ou que busca uma base ideológica e combativa das suas composições. Uma arte que busca uma perspectiva combativa nas minhas criaturas, trazendo uma essência de fato de que tipo de luta anticapitalista a gente está construindo. a gente está trazendo as composições de artes visuais, o processo do acesso livre a essas composições, a um processo criativo, individual e coletivo. Essa queda não se interpassa no consumo de maneiras especializadas. Então, é contra esses materiales industrializados, esses materiales sintéticos. Eu penso até onde a nossa mente trabalha em torno dos materiais que a gente já conhece. Eu penso sobre como a nossa mente trabalha em torno dos materiais que a gente já conhece. Eu penso em que a nossa mente trabalha em torno dos materiais que a gente já conhece. E como se nos limitamos em torno dos materiais que a gente conhece. é um material usable, usable material. Então, é sobre o dia-to-day-life, para experimentar esse dia-to-day-life. Tanto na reutilização das superfícies, quanto nos pigmentos que a gente está descobrindo no meu dia-a-dia. É um material usado em torno dos materiais. É você repensar até onde a sua obra é genuína, é autêntica. É a carga que ela traz pela expressividade autêntica. Até onde a sua obra é genuína, é autêntica. Até onde ela também é refém de tudo o que a gente já entende como obra de arte e tudo que já está pré-disposto como obra de arte. É um verbo, deixo esse questionamento como a gente pode abordar esse tema de uma forma livre e de uma forma realmente combativa, de uma forma que realmente traga esse panorama que a gente vai ter que inventar, a gente vai ter que... Então, eu tento pensar que esses pensamentos são... ...por que a gente tem que mudar para ser subversiva ... 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 I don't see most combative way to use no synthetic ink, not sellable wings, using these materials that you harvest. So it's about that, to rescue this ancestral knowledge, to bring these elements to our composition. I think that's the great goal. Endemic paintings. My name is Amanara. I'm an Afro-Amazonian artist. I live in Rondonia. I stayed in the Amazon forest. I'm a professional actress, eight years ago, and four years ago, I'm developing research and practice in performance art. I started in the theater graduation course, in which I graduated from the Federal University of Rondonia, and now I create video performance and short films. In my productions, I create a safe space to express myself, a space where my poetry, ideas, aesthetics, words and voice have value, is important and powerful to touch and mobilize the others. Things that, first century, were denied to Boris and the existence like me. The research on my estetic of the rest, or an estetic of the romance, was resulted in a dramaturgy and a set of video performance, that I create relations with my black, young and feminine body, the garbage-like single-use plastic, and the place where I live, the Amazon urban context, with all the complexity that this means. everything that I can see means. It is fun. Música And my most recently work Sobre pele, palavras e decomposição Or about skins, world and decomposição A short film that I call an audiovisual experience Celebrating the movement and indolence of Boris Is the creation of an aesthetic and poetic Where I am the protagonist serving criticism But I also built with my direction Producer and authorial texts And performance Música 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 Corpo revolta Fora do padrão Sem Deus ou patrão E ainda assim não passa fome Pois é alimentado De subversão Música 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 I invite you to visit my page. Bye! Uau, 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 é sobre isso, né, o afrofuturismo brasileiro, ele está conectado com a nossa relação de passado, presente e futuro, acerca também do sincretismo, né, que se dá dentro de cultura afro-brasileira. É sobre isso, o afrofuturismo brasileiro é ligado com perspectivas do passado, presente e futuro, e temos essa perspectiva também do sincretismo da cultura afro-brasileira, da perspectiva afro-brasileira. E nesse contexto, né, a gente traz aí também como referência dois conceitos muito importantes, a descolonização e a perspectiva decolonial numa narrativa da América Latina. Então, para isso, a gente convida vocês também a continuar confluindo com esses diversos artistas da rede Baçã Brasil. Então, para isso, nós convidamos vocês a continuar a conflitar com os artistas da rede Baçã Brasil. Olá, eu sou Isabel Miranda da cidade de Contagem, Minas Gerais, aqui no sudeste do Brasil. Olá, eu sou Isabel Miranda da cidade de Contagem, Minas Gerais, aqui no sudeste do Brasil. Eu sou a multiartista, autobiografia e educação da arte. Eu trabalho com pesquisa, autobiografia e arte, em fotografia e arte, e traz a sua essência uma experiência. Então, eu trago esse trabalho, esse cascada, que fala sobre a experiência efetiva, de percepção, a perspectiva de mudança de pele e trocar do corpo, na perspectiva de mudançar de pele, a pele de trocavo, de trocavo, de trocavo, de trocavo e trocavo, de trocavo em layers de Grey e trocavo, de trocavo, de trocavo, no mundo com as pessoas, de novo, no mundo com as pessoas, quando relaciona com a pessoa com as pessoas, e também, eu tenho escritas do corpo ouistan de croco, that is available in the digital format. Within my research, the space of the plants, it's always present in my work. From since my childhood, with the process of planting, and also for particular plants and decoration plants. And I use that as tools of constructions with all these narratives showing the nature as a technology, creative technology, technology. We're gonna show some of Isabel Miranda's works here also. That's writing of the body. The digital format that she tell us about in her video. Liberty starts with the hands. Grandman Arasi. I'm translating the titles here So that's it I'm in Lima, I have 32 years and I'm from São Caetano do Sul, São Paulo I'm Suelen Lima, I have 32 years and I'm from São Caetano do Sul, São Paulo I work in a beauty salon with my sister, we own the salon and we treat about black people And I use black beauty as a way to do art This is one of the poetic that I'm using right now, black beauty I believe that the curly hair, the braids, the black skin in different ways, it has a lot of art, so I use that in my creative process My main painting is in oil and my main research is right now on the hair, the black beauty is one of my main themes now But I seek to conciliate these two works, the painting in the hair and art for me is my biggest way of expression and my biggest social Actuation So I believe the world gets better with art, beautiful And my main painting is very feminine, I came from a family with a lot of women, I have other three sisters So being a feminine group is always very natural for me, so I try to bring that in my poetics, my production So I do a lot of painting of black women and they are my inspirations They are in most of my paintings or in some way they are here in my artistic production So this is very important to me, this beauty universe, this feminine universe I am already participating in some exhibitions, in art saloons I recently participated in the black Biennale And recently I participated in the Biennale Black Brazil Art And I believe that the dream of every artist is to be recognized But I also want to be recognized For social actuation And I want to be recognized by the people, so I seek knowledge And I hope this project reaches many people It's very important what we're doing here The registration So it's important to think in registration and annotations Because we live in a very difficult moment But it's a unique moment So it's very important that this got recorded somehow And reach many people for the years to come This little bit of opinion Here is a wonderful country With a series of artists in the whole world That are the Black Speculative Art Movement Brazil And bring in the whole context, the African-American, 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 African-American Então, vamos continuar com o nosso programa aqui, com todos os artistas que são do movimento do Blacks Políticas do Brasil, com seus trabalhos. E agora chegando aqui, para fazer uma fala sobre o seu trabalho e a sua autoria, a Rita. Então, chegando aqui, temos a Rita para falar sobre seu trabalho. Então, primeiramente, quero agradecer, então, essa rede maravilhosa e potente, principalmente a Zayka e ao Guilherme, por estarem acolhendo, de maneira majestosa e ancestral, enquanto figuras pretas, esse evento tão incrível, que reúne artistas do Brasil e do mundo. É uma honra para mim estar presente. Então, eu me chamo Rita Lendê, sou artista... Então, Rita está agradecendo este network, o Bacel Network, agradecendo a Prima, a Zayka e eu, por trazer todos juntos, para receber todos, este network que tem artistas de todo o Brasil. Então, eu sou a Rita Lendê, eu resido aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Então, Rita Lendê, eu moro em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E sou artista cênica aqui da cidade, onde eu desdobro meu trabalho em performance, dança contemporânea, linguagens da dança do rutor, e também agora experimentando um pouco das artes visuais nesse sentido. Então, ela é um artista escenico em Porto Alegre, mas também trabalha com performance art, com visual art, com a dança contemporânea, e também com a dança do gato, é isso? Então, ela vai apresentar um trabalho que existe desde 2015, intitulado ID Percursos. Então, ID Percursos fala sobre a construção de identidade da mulher negra latino-americana, brasileira. Então, ID Percursos fala sobre a identidade da mulher negra latino-americana. Então, enquanto um sustentáculo, essa proposta, ela se dispõe a desdobrar em outros elementos, principalmente pensando a performance, a performance pra cena, né? a partir de 2019, por conta da pandemia de 2019. Então, esse trabalho se desenvolve para outras áreas para performance art, para a arte da cena, principalmente depois de 2019. Então, nós vamos mostrar aqui algumas fotos de ID Percursos de Rita Lende. E negra! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto